Música Marco, o que está acontecendo aqui? Então, o pessoal do canal Dance Mais Online, vocês estão conferindo uma aula de milonga, eu tenho uma turma de tango, então eu estou passando milonga para eles, e uma das coisas que eu vi dificuldade é de juntar os joelhos, então o professor de dança de salão tem que ser criativo, afinal, todo professor tem que ser criativo para poder comunicar, para poder conseguir que os alunos compreendam a mensagem, para que consiga transferir o seu conhecimento, e aí a gente usa alguns recursos, o que eu usei hoje, como vocês podem ver, é um elástico que eu uso em outros locais, mas hoje eu estou usando na altura do joelho, justamente para manter essa proximidade, para eles terem uma certa tensão para juntar os joelhos. Além de ser um elemento a mais, e lúdico, o pessoal acha divertido, mas é muito eficiente, porque essa tensão para juntar os dois joelhos, ou seja, meus dois joelhos, e também o joelho com o parceiro, para a gente dançar próximo, isso tem tido bastante efeito positivo. Música Música A dica de hoje é essa, com o professor de dança de salão, usando a criatividade para chegar ao aluno, para que ele consiga compreender. Um grande abraço, siga-nos todo esse vídeo, dá um curtir, compartilhe, deixe seu comentário, e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Música E aí